Só um minutinho, pode ir, pode ir. Vemos esperando dias melhores Dias de paz, dias a mais Dias que não deixaremos para trás Vivemos esperando um dia em que seremos melhores Melhores no amor, melhores na dor Melhores em tudo Vivemos esperando O dia em que seremos para sempre Vivemos esperando É o que a gente espera em meio a essa pandemia toda Dias melhores para sempre Dias melhores para sempre Vivemos esperando Dias melhores Dias de paz, dias a mais Dias que não deixaremos para trás Dias de paz 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 Dias melhores para sempre Dias melhores para sempre Para sempre Para sempre Dias de paz Dias de paz